Vem pro campo de ataque o Fluminense, desarmado o Palmeiras, Fluminense vai pra contra-golpe, ninguém para, Zena pela meia esquerda, invadiu a grande área, tem que cruzar, cruzou, soltou, vai pintar de um horas. GOOOOOOOL! 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 Da Fluminense! GOOOOOOOL! Márias desafoga a torcida tricolor, aos 42 minutos jogados do segundo tempo, pra presentear a insistência do Fluminense no jogo, o Palmeiras saiu jogando mal, saiu jogando mal, veio o Fluminense no contra-golpe, e se escapou, lá do meio de campo, passa por dois, invade a grande área pela meia esquerda, na linha na tela, e a cabeça ele cruza, vem de trás, no movimento do facão, na diagonal, João Alias da ponta direita, fecha na entrada da pequenara, chapa pro fundo do gol, no contrapé de Everton, alô Everton, aquele apreço dando gol, morre no canto inferior direito, pra esse tricolor pulsar e estremecer e vibrar, 42, sai o primeiro gol do Flú, João Alias, Fluminense 1, Palmeiras 0, Soler! Prado!